É o nosso último desfile da noite, já todos conhecem Lady Malagueta, a loja fica situada mesmo muito perto daqui na Praça da República, no coração da Baixa da Cidade, sempre na vanguarda de multimarcas, com atendimento personalizado, veste várias gerações de clientes há muitos anos no comércio local. Representa neste momento várias marcas portuguesas, espanholas e italianas, como a Dani Rose, Imperial, Fraco Mina, Saoco e este ano há uma estreia, a marca VDR, muita alternativa, mas que está a ser um grande, grande sucesso. Por isso vamos ao nosso último desfile. Até já! Trigueirinha de olhos verdes Vê lá se perdes, teu erotrocista, com tua graça travessa, perde a cabeça, qualquer enfadista. Se és cantadeira de brilho, vem cantar ao desafio, mas está matino. Não dês um panço, maldade, porque o teu cheiro traçado já traço o meu destino. Bato o fã do trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha acerta ao passo no bater do coração. Bato o fã do trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha acerta ao passo no bater do coração. Atira-me uma cantiga de amor que diga, coisas do fã do, uma cigana que amava, como eu gostava de ser amado. Ao trinhar desta guitarra, se desfez aquela marra, que nos prendeu. Que triste fã do afinal, tu é que fizeste o mal, e quem o paga sou eu. Bato o fã do trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha acerta ao passo no bater do coração. Bato o fã do trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha acerta ao passo no bater do coração. Bato o fã do trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha acerta ao passo no bater do coração. Bato o fã do trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha acerta ao passo no bater do coração. Bato o fã do fã do fã do trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha acerta ao passo no bater do coração. Ela saiu, não sorriu, mal me olhou. Bato o fã do trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha acerta ao passo no bater do coração. Bato o fã do trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha acerta ao passo no bater do coração. Bato o fã do trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha acerta ao passo no bater do coração. Bato o fã do trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha acerta ao passo no bater do coração. Bato o fã do trigueirinha acerta ao passo no bater do coração. Bato o fã do trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha acerta ao passo no bater do coração. Bato o fã do trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha acerta ao passo no bater do coração. Bato o fã do trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha acerta ao passo no bater do coração. E não quis deixar o nosso amor pelo chão para eu arrumar. Pôs a ternura a aquecer toda a noite à lareira, Pôs o amor a correr e a alegria no ar para eu cantar. Olá, tu por aqui Olá, então, como vês? Tudo vai bem, não, tudo vai mal para mim Mas tudo vai mal, porquê? Foi o amor que eu perdi Ela partiu, eu fiquei Se a encontrar, diz-lhe que eu estou por aqui Se a encontrar, direi Olá, tu por aqui Olá, então, como vês? Tudo vai bem, tudo vai mal para mim Mas tudo vai mal, porquê? Foi o amor que eu perdi Ela partiu, eu fiquei Se a encontrar, diz-lhe que eu estou por aqui Se a encontrar, direi Se a encontrar, diz-lhe que eu estou por aqui Bairro Alto aos seus amores tão dedicado Quis um dia dar nas vistas E saiu com os trovadores mais o fã Para fazer suas conquistas Tangem as liras singelas Lisboa abriu as janelas Acordou em sobressalto Gritaram bairros à tua silêncio Velha Lisboa vai cantar o bairro alto Trovas antigas, saudade louca Andam cantigas a bailar De boca em boca Tristes, bizarras Em comunhão Andam guitarras A gemer de mão em mão Por isso é que mereceu o fama de polêmio Por seu condão fatalista Atiraram-lhe com a lama como parâneo Por ser nobre e ser fadista Hoje o saudoso e velhinho Recordando com carinho Seus amores, suas paixões Para cumprir assim na sua Ainda veio para o meio da rua Cantar as suas canções Trovas antigas, saudade louca Andam cantigas a bailar De boca em boca Tristes, bizarras Em comunhão Andam guitarras A gemer de mão em mão Trovas antigas, saudade louca Andam cantigas a bailar De boca em boca Tristes, bizarras Tristes, bizarras Tristes, bizarras Tristes, bizarras No coração a pegada O coração a pegada Maria Maria Seu abelido Lisboa Seu nome é próprio Maria Seu abelido Lisboa Obrigada, Lisboa Obrigada, Lisboa O coração a pegada Seu nome é próprio Maria Seu abelido Lisboa Seu nome é próprio Seu nome é próprio Seu abelido Seu abelido Seu abelido Seu abelido Seu abelido ting Chegar assim, bem-vindo, angústias de beijos, sonhos e desejos, vindo, vindo em madrugadas, luas inventadas, vindo. Seu nome amanhã, seus lábios ruma, sorrindo, se eu dizer que sim, se eu chegar assim, bem-vindo, angústias de beijos, sonhos e desejos, vindo, vindo em madrugadas, luas inventadas. Angústias de beijos, sonhos e desejos, vindo em madrugadas, luas inventadas, e abrindo em rosas luas, minhas mãos nas suas, dormindo. Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. É ou não é que o trabalho dignifica É assim que nos explica o rifão que nunca falha É ou não é que diz-te toda a verdade Que só por dignidade no mundo ninguém trabalha É ou não é que o povo nos diz que não Que o nariz não é peição Seja grande ou delicado No meio da cara tem por força que se ver Mesmo a quem ou não meter aonde não é chamar Digam lá se é sim ou não é Ai não, não é Ai não, não é Digam lá se é sim ou não é Ai não, não é Pois é É ou não é que o velho que à rua saia Pensa ao ver a minha saia Este mundo está perdido Mas se voltasse agora a ser rapazada Ai não, não é Pois é É ou não é Ai não, não é Ai não, não é Pois é No teu poema Existe um verso em branco e sem medida Um corpo que respira Um céu aberto Existe um verso em branco e sem fim A festa da senhora da agonia e o cansaço Do corpo que adormece em cama fria Existe um rio A sina de quem nasce fraco ou forte O risco, a raiva e a luta De quem cai ou que resiste Que vença ou adormece antes da morte No teu poema Existe o grito e o eco da metralha A dor que sei de cores mas não recito E os sonos inquietos de quem falha No teu poema Existe um canto-chão a lentejado A rua e o pregão de uma varinha E um barco assoprado a todo pano Existe um rio O canto em vozes juntas, vozes certas Canção de uma só letra e um só destino A embarcar no cais da nova nau Das descobertas Existe um rio A sina de quem nasce fraco ou forte O risco, a raiva e a luta De quem cai ou que resiste Que vença ou adormece antes da morte O teu poema Existe a esperança acesa atrás do mundo Existe tudo mais que ainda me escapa E um verso em branco à espera Do futuro O teu poema Existe tudo mais que ainda me escapa E um verso em branco à espera O alto aos seus amores tão dedicado Quis um dia dar nas vestas E saiu para os trovadores mais o fã Para fazer suas conquistas Tão sem as ruas tão lindas Tão sem as ruas tão lindas Tão sem as ruas tão lindas Tão sem as ruas tão lindas